Alô, 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 amigos, amigas, parceiros de estrada, você que já encontrou com a gente em algum lugarzinho, em alguma cidade, em alguma localidade do Encena Brasil, o meu carinho, meus agradecimentos. E também aos nossos grupos artísticos, grupos convidados que participam com a gente. Esse é o projeto Encena Brasil. E uma novidade, o Encena TV. É a TV que veio para informar você, para colocar a agenda, para colocar todos os fatos que acontecem nessa nossa caminhada por esse Brasil afora. Nossos agradecimentos e uma grande novidade. Mais 20 cidades agora no segundo semestre, a partir de agosto. Então acompanhe a gente. Esse é o projeto maior e mais importante, projeto de difusão teatral de todo o país. Encena Brasil, agora Encena TV. Um show de cultura pertinho de você. Tchau. Ah, esqueci. Acompanhe a gente aqui, nesse site. É, nas redes sociais. Muito legal. E a gente pode deixar seu recado lá. A gente se encontra. Tchau.